Fala galerinha suprema, tudo de boa? Essa semana foram divulgados incontáveis novidades que nos trouxeram informações bombásticas e provavelmente spoilers gigantescos que você nem poderia imaginar que seria possível de acontecer. Então hoje vamos juntar todas as informações em uma só análise, pra descobrir o que vai acontecer nos próximos episódios. Então sem mais enrolação, vamos lá! Primeiro vamos descobrir o que vai acontecer no episódio 98, ou seja, no próximo episódio. Na primeira sinopse revelada nos diz o seguinte Durante o caos, após o início do torneio, Goku e os outros do universo 7 são alvos de outros universos. Longe da equipe, o Goku parece estar com dificuldade, cercado por 8 guerreiros, mas... Nessa sinopse foi revelado que o universo 7 está correndo perigo, devido a que todos os universos estão tentando eliminá-lo. E o que parece, 8 guerreiros, provavelmente do universo 9, vão tentar derrubar o Goku. Porém devido ao imenso poder de Goku, mesmo os 8 lutando juntos não conseguirão fazer nada contra o Saiyajin. Devido a isso, podemos dizer que este mais deve significar que o Goku, mesmo estando enfrentando vários oponentes, ele irá conseguir derrubar todos eles. Agora vamos descobrir o que irá acontecer no episódio 99, que vai ser estreado no dia 16 de julho. Na primeira sinopse revelada diz o seguinte Quando o universo inteiro é destruído, os grandes Zen-O se alegrem, enquanto todos os outros ficam assustados. Toda essa tensão faz com que o Vegeta perca sua paciência e lança um poderoso ataque contra os lutadores do universo 6. Enquanto isso, Goku e os outros entram em ação. A segunda sinopse revelada desse episódio nos diz assim Os membros do universo 7 vencem todos os membros do universo 9, levando à destruição total de um universo inteiro. Aterrorizados e sem palavras, os lutadores param de lutar, retomando pouco tempo depois. Kuririn enfrenta Jin do universo 10 enquanto se preocupa com o Android número 18. As novidades que temos sobre a terceira sinopse desse episódio é que a Android 18 está encurralada enquanto luta contra um guerreiro do universo 4. E que o Kuririn desesperado vai em direção a sua esposa para ajudá-la. Porém, algo acontece no caminho. Enquanto isso, Vegeta troca golpes contra Mageta e Botamo do universo 6. E ele se mostra a ter bastante dificuldade contra o guerreiro Botamo, que não sofre nenhum dano. O que podemos dizer que provavelmente, Goku e Vegeta conseguirão derrubar toda a equipe do universo 9. E assim o Zen aplicará seu poderoso golpe que causará o fim do nono universo junto com seu deus da destruição e seus 10 participantes. Vegeta ao presenciar a destruição do universo 9, percebe que se ele não vencer o torneio, Bulma, Bra e Trunks serão apagados para sempre. Então ele desesperadamente vai para cima de seus oponentes, tendo como alvo o universo 6. Ele irá enfrentar Botamo e Mageta nesse episódio. E segundo a sinopse, Kuririn sai de sua formação de combate junto com Gohan para ajudar a Android 18. Porém, algo acontece. E segundo o subtítulo do episódio 99, Kuririn vai cair da plataforma e será o primeiro do universo 7 a ser eliminado. Ei, Kuririn, quando você não morre, você perde a luta. Agora temos o episódio 100, que tem como título Um Grande Tumulto, Despertar do Guerreiro Descontrolado. O universo 7 sofre a sua primeira perda após Kuririn ser derrotado. Enquanto isso, Kaulifa e Kei do universo 7 vão até o Goku e perguntam como ele se transformou em Super Saiyajin Azul. Goku então observa Kaulifa se transformando em Super Saiyajin. Kei ao ouvir o pedido de Goku, fica com ciúmes. E você já sabe o que deve ter acontecido, né? A segunda sinopse do episódio 100 nos diz o seguinte, Kei do universo 6 de repente se transforma e elimina um adversário após o outro, enquanto ignora totalmente a voz de Kaulifa pedindo para se controlar. Entretanto, Jiren do universo 11 derrota Kei sem dizer uma única palavra. Ao virar grande força de Jiren, Goku não consegue conter seu desejo de lutar contra ele. O que quer dizer que nesse episódio vamos ter uma luta entre a lendária Super Saiyajin contra todos os participantes do torneio. E após desqualificar vários guerreiros, Jiren não consegue ficar parado e derrota Kei facilmente. E assim aumenta a vontade de Goku de lutar contra ele. E diferente de que muita gente pensou que ele não vai ser uma das últimas do torneio. Pelo contrário, ela provavelmente vai ser a primeira a cair do universo 6. E assim acaba a sinopse dos próximos episódios. Porém, não foi só isso que foi revelado. Tivemos mais uma vez um gigantesco spoiler do jogo Dragon Ball Heroes. Onde vazou um trailer mostrando quem serão os últimos guerreiros a estar de pé nesse torneio. Que é nada mais, nada menos do que Jiren, Goku e Frieza. O que quer dizer que nem mesmo o Vegeta conseguiu se manter de pé na arena até o final. Nesse trailer dá pra ver Jiren enfrentando Golden, Frieza e Goku. Pelo que parece, Frieza vai com tudo pra cima desse guerreiro. Porém, parece que ele foi eliminado com somente um golpe. E em seguida temos Goku em Super Saiyajin azul. Indo com tudo pra cima de Jiren. O que pode significar o começo da luta que eles travaram na abertura dessa saga. Mas lembrando, não sabemos se isso realmente vai acontecer. Porém, assim como o Dragon Ball Hero já nos deu spoiler sobre o Kaioshin Zamasu ser o Goku Black. A aparição de Vegito. A fusão de Zamasu e Goku Black. Qual era o nome do E.T. Bilu hoje conhecido como Jiren. Entre vários outros spoilers. Eles podem facilmente ter nos dado esse gigantesco spoiler. Mas e aí, vocês acham que eles realmente serão os finalistas desse torneio? Eu em particular, acho que o Gohan também vai chegar nas finais. Mas e aí? Quem vocês acham que vai chegar na batalha final? Comentem aí. Estou ansioso em ler as teorias de vocês. Caso tenham gostado dessa chuva de spoilers e informações quentinhas, já sabe né? Se inscreve no canal se caso não for inscrito. E ajuda a gente a bater 30 mil inscritos. Conto com vocês. Um abraço do Jiren. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho